Comentei aquela gafe completamente infame, é normal, mas quando ela rola na TV tem um gostinho a mais, né? Aquele temperinho de vergonha alheia e são essas presepadas que vamos nos deliciar no vídeo de hoje. E aí pra isso a gente vai trazer os nossos repórteres ao vivo, espalhados em Fortaleza, alguns com sono, como é o caso do Isaac ali, ó, ainda abrindo a boca. É isso, gente, a segunda hora tá começando pra todo mundo, faz parte, né? Vamos nessa então. Muita coragem, viu, Isaac? Já já a gente conversa com você. Fala, noventistas, aqui é o Noji. Se você quer noventista que adora rir da gafe alheia, já capricha no like aqui embaixo. E se você tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, fique avontes e se curtir o nosso conteúdo, inscreva-se que rolam vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então bora pro vídeo. Entre as muitas categorias de gafe, certamente as que rolam no jornalismo ao vivo são as minhas preferidas. Dentro do olho eu vou começar a conversar sobre glaucoma com a doutora Liana Ventura, que é presidente desse congresso que começa hoje, vai até sábado. Doutora, glaucoma, como é que se trata glaucoma? Bom dia. Bom dia, glaucoma. Bom dia, Bianca, desculpa. Mas, barriga, o senhor respeita, entendeu? Afinal, quem nunca confunde um helicóptero com um policial robô que mete bala em todo mundo, né? Nós vamos ver imagens agora do Rio de Janeiro feitas pelo Robocop, a cidade praticamente às escuras. A câmera tá sendo ajeitada ainda pra dar a vocês a melhor ideia. Tava completamente às escuras, é o que nós pudemos transmitir agora do Rio de Janeiro. Sim, eu sou um tira. Daniela Mercury foi ser jurada lá no The Voice Kids em Portugal e mal chegou, já foi cometendo presepada. Olá, bem-vinda, bem-vinda. Como é seu nome? Bem-vinda. Ah, eu também? Obrigada, obrigada, obrigada. Você é linda. Obrigada. Você é linda, fiquei tão feliz de vê-la cantando. Obrigada. Você viu que quando eu virei ela começou a cantar mais bonita ainda, né? Sim. Como é o seu nome? Bem-vinda. Ah, o nome dela é bem-vinda. Jubilânio, Ozeano e tem também, claro, o Lyndon Johnson. Errar o nome do convidado bem na hora que vai anunciar pro público, assim, no ápice, é sacanagem, né? Jô Soares que o diga. Anselmo Duarte e Alexandre Regis, venham pra cá. Mas pior foi esse dia que além de trocar o nome do convidado, o João ainda trocou as perguntas pro coitadinho do cara. Eu acho que até ele duvidou se tinha sido realmente convidado pro programa. Eu, quando eu tava apresentando os participantes do programa, troquei o nome do Leandro por Leonardo. Foi isso que eu falei, Leandro? Foi. Você me perdoe, porque eu desde criança sei que você é o Leandro... Isso, muito bem. Henrique dos Santos, de Taubaté. Não. Mariana. Mas se já não fosse o bastante, a Gaf continuou perseguindo o Leonardo, digo, o Leandro, que era jornalista e o Jô achou que era ator. E tem gente que não tem paciência pra Gaf, não. Vai logo dando uma patada mesmo, né não, Carlos Gustavo? Bom, boa noite, muito obrigado. Eu tenho que me despedir rapidamente, porque eu tenho impressão que tem... Carlos Gustavo tá sendo esperado à porta de um avião com 12 aeromoças. Só que eu sou Paulo Gustavo. Carlos Gustavo tá na tua cabeça. Tá? Carlos Gustavo tá sendo esperado. Reinaldo, Jaqueline, Teodoro e São Paulo. E quem diria que até o Jornal Nacional comete Gaf. E nesse dia aí o negócio foi tão feio que parece que tentaram ligar pro cara que fez a presepada. Nós daqui a pouco vamos assistir a essa reportagem. O Palácio do Planalto... Bom, depois a gente dá a resposta do Palácio do Planalto... Não, deixa eu... É, eu vou perguntar pra técnica qual reportagem nós vamos chamar agora. Alô, técnica? Tá. Nós vamos seguir então. Nós tivemos um problema técnico aqui, por isso não conseguimos apresentar essa reportagem que eu mesmo acabei de anunciar, mas ela vai ser apresentada daqui a pouquinho. Nós temos notícias então, vamos seguir. Vamos. E vamos em frente, daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Bom, tem um incêndio florestal atingindo desde ontem. Você viu aí, nós tivemos um problema com a escalada do Jornal Nacional. É, realmente. Infelizmente, o João Gilberto nos deixou aí um tempo atrás, né? Mas essa reportagem que se faleceu mesmo foi com o curteirinho do Gilberto Gil. Tinha nada a ver com a história. O palco à altura dessa despedida, o adeus ao pai da Mossa Nova. É aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mais precisamente ali no hall de entrada, que o corpo do cantor e compositor Gilberto Gil está sendo velado. A despedida é aberta ao público e vai até as duas horas da tarde. Não tem medo da morte. Se você já se perguntou porque vira e mexe a previsão do tempo erra a previsão, vai ver que eles estavam se referindo a um lugar que nem o ser humano ainda não conhece. No sudeste, depois do temporal de ontem, o dia ficou nublado e com chuva fraca em grande parte da região metropolitana. As temperaturas diminuíram um pouco. Nas imagens de satélite, vemos nuvens mais carregadas sobre o Espírito Santo. A frente fria se desloca, deixando o tempo instável também em Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul, onde é esperado muita chuva para o fim da tarde. Não, nada a ver, irmão. E não vivasso assim mesmo. Muitas vezes o problema é técnico. Em outras, é só questão de posicionamento mesmo. Faltou Neymar, é claro, mas diante desse placar faltou um time inteiro. Como é que explica esse apagão de futebol, Rodrigo? Adriana, diante de um resultado como esse, nunca há uma explicação única, né? Para começo de conversa, eu diria até que o Thiago Silva fez mais falta do que o Neymar. Isso ficou muito claro no primeiro gol da Alemanha, quando houve um erro grave de posicionamento. Houve um erro grave de posicionamento. Bom, nós tivemos um problema de contato com o Rodrigo, mas vamos seguir em frente. Daqui a pouco a gente faz um novo contato com o Rodrigo. Aqui, por favor. Na mesma posição. De linha defensiva, hein? Quer dizer que já aprendeu os seus truquinhos. E então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E vocês se lembram de mais alguma gafa que rolou na televisão, que a gente não falou aqui no canal? Deixa aqui seu comentário. Faltou o teu momento. Manda o link. Quem sabe ele pode entrar para o oitavo vídeo dessa série. Se você curtiu, deixa o joinha. Compartilha com a galera toda. Me segue no Instagram. E eu vou deixar aqui ao lado mais dois vídeos dessa série maravilhosa com mais gafes e vergonha alheia na TV brasileira. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nojo aqui. E foi! Valeu!